E é isso aí galera, Judêncio Araújo gravando seu mais novo CD de Seresta Repertório Novo Oficina e Automecânica Dois amigos, ex de Joca Organização, Lourão e Wilson É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Gildêncio Araújo ao vivo Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Juntês Araújo ao vivo Juntês Araújo ao vivo